Você sabia que, no estudo da filosofia, tem um ramo que se chama filosofia cristã, que é baseada na vida e ensinamentos de Jesus Cristo e os seus seguidores? Mas, antes de abordar sobre este assunto, deixa eu me apresentar? Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o José Inácio. Tudo bem, e você? Espero que você esteja bem. É inegável a influência da doutrina, da filosofia, da teologia cristã em nosso dia a dia e em nossa sociedade. Só para ter uma visão rápida, as ideias de Jesus influenciou o que nós conhecemos hoje como filosofia tomista ou pensamento tomista, fundou o que nós conhecemos hoje como cristianismo, o pensamento de Agortinho de Pona, que desenvolveu a filosofia agortiniana, desenvolveu a fundação dos dominicanos, dos franciscanos, deu para nós grandes pensadores, como o próprio Agortinho de Pona, o São Tomás de Aquino, Boécio, Catarina de Siena, Tereza de Ávila, São João da Cruz. Ou seja, todo o cristianismo, baseado na vida e ensinamentos de Jesus Cristo, deu para nós essas pessoas que são muito importantes na história, seja na história em geral, seja na filosofia, seja na história do próprio cristianismo e na doutrina cristã. E a filosofia cristã, ela vai se desenvolver a partir dos ensinamentos dos apóstolos e depois dos pais da igreja, que é o ramo da filosofia cristã, vai ser conhecido como patrística. Jesus, ele afirmou ser o filho de Deus. Jesus, ele afirmou ser a promessa do judaísmo, o filho do homem. E era comum, entre os judeus, ensinar através de analogias ou de parábolas, que é comum também, entre os filósofos, passar os seus ensinamentos, que nem o Platão, através de alegorias. Jesus ensinava em parábolas. Jesus falava da parábola do filho pródigo, da parábola do vinhateiro, da parábola da semeadura. Ou seja, Jesus ensinava dessa forma para passar os seus ensinamentos. De Jesus, alguns podem colocar ele como um profeta, o filho de Deus, um filósofo. Mas Jesus afirmou ser o filho de Deus. Os islâmicos dizem que Jesus foi apenas um profeta. Muito importante. Mas, de Jesus, em filosofia, o que nós podemos extrair? De Jesus. De Jesus, nós podemos extrair uma filosofia moral. Como assim, uma filosofia moral? Que está dentro do campo da axiologia, na filosofia. Teoria do valor. Axio quer dizer valor. Logia, estudo do valor. Na época que Jesus apareceu, Jesus viveu ali no Império Romano, onde já tinha sacrifício humano, tinha o assassinato em série de pessoas que se revoltavam contra o Império Romano, tinha perseguição a pessoas que não participavam daquilo que eram dos fariseus. Estou até assistindo uma série que está muito famosa aqui no Brasil, que é The Chosen, Os Escolhidos, onde aborda sobre Jesus. Acho que essa série é muito boa para você entender um pouco sobre quem é Jesus. Ou seja, Jesus nasceu nesse meio aí. Ensinando, pregando. Tem o grande sermão dele, que é o sermão da montanha, que ele falava, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, Jesus afirma, por causa de mim. Jesus, ele trouxe para si um peso, dizendo até frases como venham até a mim que eu vou aliviar o seu fardo. Jesus colocou para si eu que sou manso e humilde de coração. Jesus traz uma parábola que para mim ela é muito importante, que é a parábola da semeadura. Vou até falar um pedacinho dela aqui para você entender. Jesus dizendo que um semeador saiu a semear a sua semente. as primeiras sementes caíram na estrada e os pássaros comeram. As segundas sementes caíram nas pedras. Elas germinaram, mas devido ao sol quente elas morreram. As terceiras sementes caíram entre os espinhos. Elas cresceram, mas devido aos espinhos elas se sufocaram. as quartas sementes elas caíram em um solo bom. Quando caiu nesse solo elas frutificaram, cresceram. E Jesus depois explica essa parábola para os seus discípulos dizendo que a semente é o Logos ou a palavra de Deus que é semeada entre os homens. Alguns quando recebem a palavra perde logo. Alguns quando recebem a palavra ela começa a crescer, mas devido às dificuldades da vida a palavra não frutifica tanto. Alguns recebem a palavra mas quando venham as dificuldades acaba esmagando reduzindo o efeito da palavra. Mas tem aqueles que quando recebem a palavra de Deus segundo Jesus ela frutifica ela cresce. Jesus ensinou outra parábola também que é a parábola da ovelha perdida. Tinha um homem que tinha cem ovelhas. Quando ele juntou as suas ovelhas estava faltando uma. Ele saiu a procurar essa ovelha. Quando ele encontrou essa ovelha perdida ele se encheu de alegria por resgatar aquela ovelha. Então ele sentiu mais alegria por resgatar uma ovelha que estava perdida do que pelas 99 que já estavam salvas. Então Jesus demonstra que o ensinamento dele é para salvar aquelas pessoas que estão perdidas. Ou seja tem até a máxima de Jesus. Eu não vim para os sãos eu vim para os doentes. Não são as pessoas boas que precisam de médico são as pessoas doentes que precisam de médico. Então com a vida e ensinamentos de Jesus Cristo irá extrair o que nós conhecemos como filosofia cristã. Se fala que a filosofia vai ser a influência daquilo que nós conhecemos que os gregos produziram como filosofia. Filosofia cristã podemos colocar as perguntas Jesus é Deus? Jesus existiu? O que é fé? Dá para conciliar a fé e a razão? O apóstolo Paulo que também podemos extrair dele ensinamentos filosóficos ele fala uma seguinte coisa em romanos os pagãos que ele dizia que eram os gentios que não tinham a lei fazia naturalmente aquilo que era da lei ou seja dentro deles existia uma inclinação para fazer aquilo que é certo segundo na visão de Paulo que é aquilo que Jesus ensinou o apóstolo João ele vai dizer que no princípio era o Logos o Logos era Deus e o Logos se fez carne e habitou entre nós a palavra ou verbo ela habitou entre nós São Justino um filósofo cristão influenciado pela vida ensinamentos de Jesus Cristo divulgados pelos apóstolos de Jesus e seus seguidores com aquela máxima ide pelo mundo e pregar o evangelho São Justino fala que os filósofos aqueles que falaram em conformidade com o Logos eram cristãos antes do cristianismo porque eles eram participantes do Logos para São Justino as pessoas que falaram a verdade antes do cristianismo elas falaram porque elas tinham as sementes do Logos divino é por isso que elas se aproximaram da verdade então São Justino ele é um dos primeiros que pega aquilo que os gregos fizeram e irá adaptar para o cristianismo ou seja uma forma de racionalizar a fé cristã para o mundo que eles chamavam de pagão ou seja Jesus vai continuar sendo Deus para os cristãos e os cristãos pegam aquilo que os gregos produziram de retórica oratória lógica para justificar a fé cristã muitos irão chamar que eles fizeram teologia existe a religião aquilo que é natural na pessoa que não é racionalizada o catecismo da igreja católica vai chamar isso de piedade popular ou fé popular aquilo que está no homem ou conhecido também como o homem religioso aquilo que é de religioso no homem que não precisa de racionalizar agora a partir do momento que os filósofos os apóstolos começam a divulgar o cristianismo combater as heresias explicar a fé cristã para aqueles que não eram cristãos eles começaram a fazer primeiramente apologética defesa da fé contando histórias falando sobre os ensinamentos de Jesus Cristo com o princípio de que os homens todos são criados por Deus então eles já têm as sementes do logos então eles conseguem captar aquilo que é verdade então os apóstolos eles só faziam as pessoas despertarem para perceberem algo que é natural nelas na tua que o Paulo falava os pagãos que não tendo a lei fazem naturalmente aquilo que é da lei então eles pegam os ensinamentos de Jesus Cristo e irão divulgar nessa divulgação ao período apostólico e depois desses apostólicos tem o período apologético que os filósofos cristãos eram conhecidos como apologistas aqueles que defendiam a fé contra as heresias então na primeira leva cristã São Justino Tertuliano mesmo não concordando com o uso da filosofia Agortinho de Ipona Santo Irineu eles irão usar daquilo que foi produzido pela filosofia para justificar a fé porque para eles aquilo que é verdadeiro que foi anunciado pelos filósofos gregos mesmo que eles eram pagãos antes do cristianismo se eles aproximaram da verdade então foi Deus que disse então para São Justino não existe complicação em juntar filosofia e religião com Jesus e os ensinamentos dele muda praticamente a história ocidental Jesus ele mudou até praticamente com os ensinamentos de Jesus e a pessoa dele mudou até o calendário nosso hoje por exemplo nós estamos em 2024 por causa 2024 depois de Jesus Cristo ou depois de Cristo então tem a filosofia cristã que da filosofia cristã fazendo perguntas sobre o cristianismo se é verdadeiro se Jesus é Deus se deu respostas convicientes aí já é o que nós conhecemos como teologia quando está fazendo as perguntas você está filosofando em cima da religião se já tem as respostas já não é mais filosofia já já é religião ou seja a verdade teológica é essa e a verdade filosófica ela tem muitas alternativas mas aquela representante do cristianismo na época que era a igreja católica ela escolheu a resposta a resposta disso deu o que nós conhecemos como teologia dá pra entender que de Jesus dá pra dá para se extrair o que nós conhecemos como filosofia cristã aquelas pessoas que desenvolveram um pensamento filosófico em cima da vida e ensinamentos de Jesus Cristo com princípios bases da filosofia cristã Jesus é Deus Jesus profeta Jesus filósofo Jesus filho de Deus base da filosofia cristã mais uma visão cosmológica o mundo não é eterno foi criado uma base mais teleológica existe uma finalidade da vida do homem uma base mais psicológica o pecado original o homem está aqui nesse mundo sofrendo as dores de uma ruptura espiritual com Deus então o homem tem que voltar para Deus e Jesus ele veio fazer essa ponte Jesus profeta filho de Deus e aquelas pessoas que pensaram a vida e ensinamentos de Jesus Cristo foram conhecidos como apologistas como filósofos ou como teólogos deu para entender? nós aqui você que está estudando que chegou aqui até o final desse vídeo nós que falamos língua portuguesa que talvez você mora no Brasil ou em outro lugar do mundo aí que está entendendo o que eu estou dizendo aqui nós somos pessoas que estamos mergulhadas dentro disso que nós chamamos de um pensamento mais cristão quando eu faço isso aqui pensar falar sobre Jesus sobre os seus apóstolos eu estou entre aí a história e a teologia trazendo de forma histórica Jesus vida ensinamentos e teologia aquilo que Jesus é filosofia é isso que eu estou fazendo com você aqui essa reflexão sobre a vida e ensinamentos de Jesus Cristo querendo ou não seja você ateu ou cristão você é influenciado por essa pessoa que se chama Jesus Cristo que dizem que é uma das pessoas mais bem documentadas na história ocidental bons estudos de filosofia cristã ou de teologia tchau tchau e eu fui tchau 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 Obrigado.